é ela morreu aonde e o cidadão foi aí foi para cá não ela morreu aonde ela caiu aqui foi a sua pegou a carroça colocou na carroça e levou para lá para o local desovou ela lá né ela morreu aonde e o cidadão foi aí foi aí ela morreu aonde é ela caiu aqui foi a sua pegou a carroça colocou lá na carroça e levou para lá para o local desovou ela lá né ela ficou o almoxílio do feminicídio o jornalismo coragem o almoxílio do feminicídio do feminicídio do feminicídio de Obrigado.